Aleluias, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor essa manhã, glória a Deus, aleluias, aleluias, Deus seja louvado. Bom dia a todos, a paz do Senhor, hoje é manhã de ceia, confesso que é o culto que eu mais gosto, eu gosto de todos os cultos, mas o culto que eu mais amo é o culto de ceia. Eu lembro que desde criança, meu sonho sempre foi me batizar para poder participar da ceia, acho que é o sonho de toda criança, né, que é maravilhoso quando a gente desde criança, a gente aprende a entender a importância da morte de Jesus na cruz do Calvário, porque a morte de Cristo supriu uma necessidade que nada nesse mundo poderia suprir, a morte de Cristo preencheu um vazio no nosso coração que nada nesse mundo consegue preencher, e é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse memorial, nesse momento de nos confraternizarmos e lembrarmos da sua morte e que como isso traz saciedade para a nossa alma, para o nosso ser e para o nosso físico. É por isso que essa manhã, manhã de ceia, a palavra que eu quero falar sobre, é nessa manhã, nesse momento de ceia, é sobre necessidade, sobre as nossas necessidades, sobre saciedade, sobre a saciedade que só Cristo consegue nos trazer e consegue nos dar. Então sem demora, abra suas Bíblias, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, eu vou ler apenas dois versículos, mas é uma história muito conhecida da mulher samaritana, acredito que mesmo quem tem um dia de crente já conhece essa história, já está cansado de ouvir essa história. Então eu parto do pressuposto que os irmãos já conheçam a história, no capítulo 4, versículo 4 eu vou ler primeiro. A palavra do Senhor vai falar assim ó, Era-lhe necessário, era-lhe necessário, passar por Samaria. E no versículo 34, Jesus vai dizer assim ó, E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Senhor meu Deus eterno Pai, muito obrigado por essa manhã na Tua presença, hoje estamos aqui para lembrar a Tua morte na cruz do Calvário. Somos gratos pela Tua morte Pai, e ela nos traz saciedade em meio ao mundo, Senhor Jesus, que fala que nós temos tantas necessidades e tantos desejos Pai. Mas há uma saciedade Pai, há algo que nós só encontramos em Ti, e quando entendemos a Tua morte na cruz do Calvário Senhor. Então fala conosco nessa manhã, essa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, podeis assentar em nome de Jesus. O apóstolo João talvez seja a pessoa mais próxima de Jesus, assim da Bíblia mesmo, que a gente possa falar. Ao ponto que Ele se declara o discípulo amado. Aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Isso demonstra intimidade, isso demonstra relacionamento. Alguém que estava tão próximo a outra pessoa, que mesmo sem a pessoa um dia sequer ter falado que o amava, porque Jesus, pelo menos nas Escrituras, nunca falou que amava os seus discípulos. Ele entendia, pelo relacionamento que ele tinha com Jesus, que ele era amado. Os seus sentimentos, as suas emoções, as suas necessidades físicas e até espirituais, foram sanadas e saciadas em Cristo, ao ponto de Ele falar assim, ó, eu sou o discípulo amado. Porque João entendeu algo que talvez a gente demore um pouco a entender. João, ele não traz uma perspectiva humana e física da passagem de Jesus aqui nessa terra. Igual talvez os outros três evangelhos tragam. Mas João traz uma perspectiva espiritual da passagem de Jesus aqui na terra. É por isso que não tem genealogia humana no evangelho de João. Mas tem a genealogia divina. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Então, todo o livro de João, apesar de falar da passagem carnal de Cristo aqui nessa terra, ele aponta para uma realidade que é divina. Uma realidade que é espiritual. Por que João fala dessa maneira? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Ele sabia quem era Jesus. Ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu o que Jesus veio fazer aqui. Que apesar de ser uma experiência carnal. Isso apontava para uma realidade que é espiritual. E hoje nós estamos participando da ceia do Senhor. Tem uma mesa posta aqui. Tem pão. Tem vinho. Tem comida. Tem algo que traz saciedade. Quando a gente vai olhar para a mesa na Bíblia. A gente percebe que a mesa é esse local de intimidade. Esse local de relacionamento. Esse local que traz saciedade. Mas principalmente era o local que Jesus revelava o seu desejo. E aquilo que Ele esperava de nós. Então a mesa de Cristo. O partilhar do pão. O partilhar do sangue de Jesus. O partilhar do corpo de Cristo. Do vinho e do pão. É algo que nos remete a saciedade. Mas essa saciedade. Ela só é conquistada através da intimidade. E o que é necessidade? Necessidade é tudo aquilo que a gente precisa. Para sobreviver. Para nos manter vivos. E é por isso que a gente precisa entender. E ter uma perspectiva bíblica. Daquilo que é necessidade. Porque se é aquilo que nos torna vivo. Ou que nos deixa vivo. Eu preciso ter uma perspectiva celestial e divina. Como João tinha. Daquilo que era necessidade. E não uma perspectiva humana. É por isso que Jesus começa falando aquilo que era necessário para Ele. O que era necessário para Jesus? Era necessário Ele passar por Samaria. E lá no final quando surge a sua fome. Os discípulos acham que Ele está com fome. Ele fala assim ó. Mas a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E concluir a sua boa obra. A nossa necessidade ela é saciada. Quando a gente faz a vontade do Pai. A nossa necessidade não vem de um desejo carnal. De algo que nasce em nós. Mas a nossa necessidade ela vem do céu. E ela é sanada também por aquilo que vem do céu. É o Senhor que sabe aquilo que é necessário para nós. E Ele mesmo vem e demonstra onde vai saciar a nossa necessidade. E às vezes a gente tem confundido necessidade com desejo. Porque eu por exemplo. Eu gosto de Coca-Cola Zero por exemplo. É um desejo. Mas não é necessidade. O que é necessário para me manter vivo é água. Água é necessário. Então nem sempre aquilo que eu desejo. Aquilo que eu quero. Vai ser necessário para a minha vida. E é por isso que eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus. Para Ele sim. Na mesa. Na intimidade. Na comunhão. No partido do pão. Que Ele fale para mim aquilo que Ele quer da minha vida. Para que fazendo o que Ele quer. Eu encontre a minha saciedade. Se a gente for olhar o contexto histórico dessa passagem. Não era necessário aos olhos humanos Jesus passar por Samaria. Na verdade dificilmente um judeu passaria por Samaria. É só se não tivesse como irmãos. Passar por outro local. Que um judeu da época de Jesus passaria por Samaria. Os judeus e os samaritanos. Eles tinham uma briga que era histórica. Quando o reino do norte e do sul se divide. E o reino do norte fica com as dez tribos. E Samaria. Começa a se afastar das leis do Senhor. E eles fazem templos para eles adorarem. E eles começam a se misturar com outros povos. É assim que surgem os samaritanos. Então havia uma briga entre os judeus e os samaritanos. E eles se odiavam. Os judeus para vocês terem noção. Eles faziam a volta por Samaria. E pegavam um caminho mais longo. Somente para não ter que cruzar essa cidade. Então não era necessário. Que Jesus passasse por Samaria. Da perspectiva humana. Mas da perspectiva divina. Era necessário que Ele passasse. Sabe por causa de que? Porque Jesus oportuniza a todo mundo ter um encontro. E um momento de intimidade com Ele. Jesus oportuniza isso para todo mundo. Todo mundo em algum momento da sua vida. Vai ter um momento e uma oportunidade. De reconhecer que Jesus é o salvador da humanidade. Porque Deus proporciona isso para todo mundo. É por isso que Paulo vai falar em Romanos 1, 18. Não, 19. Coloca aí. Que todos são indesculpáveis. Porque o Senhor em algum momento. Ele vai se revelar a todos. Romanos 1, 19. Coloca aí para a gente ler. Pois o que de Deus se pode conhecer. É evidente entre eles. Porque o próprio Deus lhes manifestou. Passa o próximo. Pois desde a criação do mundo. Os atributos invisíveis de Deus. Seu eterno poder e sua natureza divina. Tem sido observados claramente. Podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado. De maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Próximo. Porquanto, mesmo havendo conhecido o Deus. Não glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças. Ao contrário. Seus pensamentos passaram a ser levianos. Imprudentes. E o coração insensato deles. Tornou-se em trevas. O próximo. E proclamando-se a si mesmo. E proclamando-se a si mesmo. Como sábios. Perderam completamente o seu bom senso. 23. E trocaram a glória do Deus imortal. Por imagens confeccionadas. Conforme a semelhança do ser humano mortal. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Próximo. Por esse motivo. Deus entregou tais pessoas a impureza sexual. Segundo. Aí fala suas vontades. Mas na minha versão fala. Segundo os seus desejos pecaminosos. Mas Jesus passa por Samaria. Nos indicando que ele. O próprio Cristo. Ele em algum momento vai oportunizar. Todos sem exceção. A ter um encontro com ele. E a reconhecer que ele é o filho de Deus. Porque o dia que nós chegarmos. Diante de Cristo. No juízo final. Todos sem exceção. Serão indesculpáveis. Porque em algum momento. Tiveram a oportunidade. De partilhar o pão. E de partilhar o sangue. Na mesa de Cristo. E eu quero entender. Qual é o momento. Que a igreja brasileira. Nós enquanto igreja brasileira. Deixamos a ceia. Ou a comunhão. Tornamos aliás. A ceia e a comunhão. Um evento VIP. E deixamos. A ceia. De ser. Um evento aberto. Qual é o momento. Que a gente começou. A restringir as pessoas. A encontrarem o Cristo amado. Qual é o momento. Que a gente começou. A falar que fulano. E ciclano. Não era digno. De ter comunhão. Com o nosso Senhor Jesus. Eu quero saber. Qual é o momento. Que a igreja brasileira. Se perdeu. Ao ponto da gente. Tornar a ceia. Ou os momentos de culto. Em uma área VIP. Onde eu escolho. Quem pode ou não. Entrar em comunhão com Cristo. Porque aqui. Eu vejo Jesus. Sendo necessário. Missionária Cida. Ele passar por um local. Que os judeus não passavam. Ele se relacionar. Com uma mulher. Uma mulher. Que era uma mulher promíscua. Porque a gente já sabe. A história. Glória. E Jesus. Ia ao encontro dela. E oportunizar. Aquela mulher. Ter um encontro com ela. Ter um momento de intimidade. Com ele. E entender. Que ele era o Senhor. Da vida dela. Agora. Qual é o momento. Que a igreja brasileira. Começou a restringir. O acesso às pessoas. A ter um encontro com Jesus. Porque Jesus. Oportuniza todo mundo. Ah pastor. Mas aí. Aí. Então vamos para João 13. Onde na mesa. Está todo mundo. Os doze ali. E a Bíblia vai falar. Que Judas. Está na mesa. Que Jesus. Tira o seu vestido. Pega a sua toalha. E Jesus. Lava o pé. De um endemoniado. Está no texto. Está escrito. Está escrito no texto. Bíblico. Eu não estou falando isso. Jesus. Oportuniza uma pessoa. Endemoniada. A ter um encontro com Ele. A ter um momento. De intimidade com Ele. Porque a gente. Não lava o pé. De qualquer um. A gente só lava o pé. De quem a gente tem intimidade. Qual foi o momento. Que a gente se perdeu. Qual foi o momento. Que a gente começou a restringir. Porque o Senhor. Quando Ele. Se revela para o mundo. Ele se revela em carne. Apesar de Ele. Tratazendo uma realidade espiritual. Ele se revela em carne. Mas Jesus não está aqui. Jesus está no céu. E quem que Ele deixou aqui. Para que pudesse refletir a sua imagem. Eu e você. Eu e você. Somos o corpo de Jesus. Que é a cabeça da igreja. Jesus manda. E o corpo. É quem faz. Mas parece que a gente. Já tornou Jesus tetraplégico. Rafael. Um corpo que não se mexe. Uma cabeça que fala. Que ouve. E que vê. Mas que não se mexe. Porque as pessoas. Só vão conseguir. Partilhar o pão. E o cálice de Jesus. Conosco. Quando a gente permitir. Que eles conheçam. O Cristo. Que morreu por elas. Porque é através. Do físico. Que as pessoas. Vão conhecer aquilo. Que é o espiritual. A Bíblia fala. Primeiro vem o natural. E depois o espiritual. Qual foi o momento. Que a gente deixou. De ser um corpo ativo. Parece que Jesus. É uma cabeça. Que está aí. Sem corpo. Porque o corpo. A cabeça. Ela vive sem o corpo. Quem é da medicina. Sabe disso. Mas um corpo. Sem o cabeça. Ele não é nada. Qual foi o momento. Que a gente começou. A restringir o acesso. Das pessoas. A mesa de Jesus. E o mundo. Irmãos. Assim como nós. Tem muitas necessidades. Salomão vai falar. Que Deus colocou a eternidade. No coração do homem. Então dentro de cada homem. Que foi criado. A imagem e semelhança de Deus. Existe um vazio. Que só é preenchido. Quando ele tem um relacionamento. Com Deus. Porque a única coisa. Que é eterna. Nesse mundo. É ele. E se há uma eternidade. Que está dentro. Do coração do homem. Ele só vai se sentir saciado. Quando ele for oportunizado. A sentar na mesa. Com o Senhor. As nossas necessidades. Os nossos anseios. São saciadas. Na mesa do Cristo. É por isso. Que Jesus. Era necessário. Que ele. Passasse. Por Samaria. Que ele oportunizasse. Aquela mulher. Ter um encontro com ele. E através de um relacionamento. Ela conseguisse saciar. As suas necessidades. Porque a gente conhece a história. A gente sabe. Que aquela mulher. Ela tem uma necessidade. Emocional. Porque ela se relaciona. Com um monte de homem. Ela tem uma necessidade física. Porque ela precisa beber água. E ela tem uma necessidade espiritual. Porque quando Jesus. Se revela a ela. Ela fala assim. Aonde que eu devo adorar? É no monte de Jerizim? É em Jerusalém? Aquela mulher tem necessidade. Do corpo. Da alma. E do espírito. E essas necessidades. Elas só são sanadas na mesa. Só são sanadas no encontro. Que a gente tem com Jesus. Mas as vezes. A gente tem impedido. Que as pessoas tenham esse encontro com Cristo. E o diabo. Que não é bobo nem nada. Ele tratou rapidinho. De dar um jeitinho. Dessas pessoas. Acharem. Que encontraram. Essa satisfação. Por causa. Talvez. Não sei se. Desse nosso preconceito. Ou da nossa religiosidade. Ou da nossa falta. De entendimento. De demonstrar. O Cristo. O que o inimigo fez? Ele formou. O seu próprio Cristo. E começou a entregar. Para essas pessoas. Porque hoje. A gente vê um Cristo. Que é pregado. Sem a cruz. É por isso. Que tem tantas pessoas. Artistas. Que são extremamente pecadores. Que se consideram cristãos. Porque Satanás. Formou um Cristo. Que não é o Cristo verdadeiro. Que é um Cristo sem cruz. E se não houver cruz. Não tem mesa. Se não houver cruz. Não tem pão. Se não houver cruz. Não tem cálice. Se não houver cruz. Não tem comunhão. Se não houver cruz. Não tem saciedade. E a gente vira um bicho. Querendo. E querendo. Cada vez mais. Então o inimigo. Cria esse Cristo sem cruz. Onde as pessoas. Acham que estão sendo saciadas. Mas na verdade. Elas estão sendo enganadas. Porque a primeira coisa. Quando a gente encontra Jesus. Igual essa mulher. O que ele faz. É amar. É mostrar que ele é diferente. Porque ela fala. Por que você que é homem. Está conversando comigo. Com sua mulher e samaritana. Todos os homens que se aproximavam daquela mulher. Queriam apenas uma coisa. Algum benefício sexual. A fama daquela mulher. Apontava para isso. Então todos os homens. Que chegavam até ela. Só queriam uma coisa. Explorá-la. Então quando um homem. Se aproxima dela. A primeira coisa que ela faz. É rechaçar aquele homem. Que a gente acha. Que foi tranquilo. Essa conversa. Mas ela já fala logo. Ei. O que você quer comigo? Na cabeça dela. Jesus chegou perto dela. Querendo um benefício. Que todos os homens queriam. É por isso que quando a gente se aproxima de alguém. Essa pessoa precisa ver algo diferente em nós. E Jesus demonstra esse amor e essa diferença. Nesse relacionamento com essa mulher. E quando essa mulher se desarma. Passou Rafael. Quando ela baixa a guarda dela. Aí ele demonstra. Onde ela vai encontrar a saciedade. Porque geralmente a gente vai tentar. Saciar as nossas necessidades do pecado. Mas quando a gente senta na mesa com Jesus. E a gente entende quem ele é. A primeira coisa que ele faz. É botar um espelho na nossa frente. Ele fala assim com aquela mulher. Assim ó. Cadê seu marido? Ela fala. Eu não tenho marido não. Ela dá uma esquivada né. Aí Jesus fala. Você disse bem. Você já teve cinco. E agora esse. Que você está. Nem seu marido é. Aí eu não sei se ela era amante. Se ela tinha roubado o marido de alguém. Mas quando a gente tem um relacionamento com Cristo. E a gente senta na mesa. E a gente entende o que é o corpo de Cristo. O que é o sangue de Cristo. O que é a cruz do Calvário. E a gente tem um relacionamento intenso com Jesus. E a gente entende quem ele é. E a gente é amado. A primeira coisa que ele vai nos mostrar. É onde a gente está procurando uma saciedade. Que a gente só vai encontrar nele. Ele nos coloca na frente do espelho. E fala assim. Olha só. É isso que você está fazendo de errado. É aqui que você está pecando. Aquilo que você tem buscado. A saciedade que você tem buscado. Aplacar o seu coração. É aqui. E a gente só vai identificar os nossos problemas. Os nossos erros. As nossas amarguras. As nossas tristezas. Quando a gente se sentar na mesa com Jesus. Igual essa mulher. Quando a gente entender o que é a cruz. Quando a gente entender o que é o pão. Quando a gente entender o que é o sangue. Porque o Cristo amado. É Ele quem vai poder falar conosco. Olha só. É nisso aqui que você está errando. E talvez você está igual essa mulher nessa manhã. Com seu cântaro na mão. Atrás do seu posto de Jacó. Procurando uma experiência física. Para saciar uma necessidade que é espiritual. Porque todas as vezes que Jesus falava com aquela mulher. Ele estava falando de uma realidade espiritual. E ela vinha com uma resposta. De uma realidade física. Quando Jesus fala assim. Se você soubesse quem eu sou. E da água que eu posso te dar. A água da vida. Ela é. Por acaso você é maior que Jacó? A mulher foi sarcástica. Você é maior que Jacó. Ele é maior que Jacó. Esse cara. Você não tem nem cântaro. Para pegar água nesse poço fundo. Que água é essa? Que água viva é essa? Que você está falando que vai me dar? Porque a gente está preso. Numa realidade física. Igual essa mulher. Achando que a saciedade que a gente procura. Vai vir de algo físico. Mas Jesus está apontando. Para uma realidade espiritual. Para algo que é muito maior. E isso também as vezes é culpa. De um pouco da teologia. Que a gente recebeu durante muitos anos. Vem a teologia da prosperidade. Aí vem a teologia coach. Agora vem os neopentecostais. Onde a gente vem para a igreja. Para ter uma experiência física. Ou um cara bota um banquinho aqui. Senta. Bota um óculos. Uma musiquinha de fundo. E faz você chorar. E aí se você não chorar. Você não sentiu nada. Deus não está. Ou você vai para uma igreja. Que você quer rodar. Girar até você cair. E se arrepiar. Porque se você não sentir nada. Não foi Deus. Você quer ter uma experiência. Foi vendido isso. Há muito tempo. E a gente fica no plano físico. Procurando uma sensação. Uma saciedade física. Quando Deus quer fazer conosco. É uma transformação da nossa mente. É Ezequiel 47. Quem nunca foi na praia. Quando você bota o pé na água. Está frio. Aí você já sentiu algo físico. Mas está raso. Não é aí que eu quero te levar. Não meu filho. Aí você vai até o joelho. O vento ainda está soprando. Aí você vai até o lombo. Você já não está sentindo muito mais coisa. A água já ficou confortável. Mas quando você mergulha irmãos. Você já entendeu o que é. Você já dominou o ambiente. Você não está sentindo mais nada. Você está gelado. Você está quente. Você está frio. Você está ventando. Nós não somos movidos por aquilo que a gente sente. Nós somos movidos por aquilo que a gente sabe. Você não veio aqui para ter simplesmente uma mera experiência física. O que o Senhor quer te dar é muito maior. É uma realidade ex-posta. É uma realidade ex-piritual. E a gente vem para a nossa igreja e incentiva as pessoas a virem com o cântaro dela. A gente vai lá no posto de Jacó. Dá um pouquinho de água. A pessoa bebe. Volta para casa decepcionada com Deus. Porque a necessidade voltou. Mas no domingo que vem ela está aqui. Quantas igrejas estão lotadas porque pastores têm feito isso? Têm dado água do posto de Jacó para os seus fiéis beberem. Porque ele sabe que dando água do posto de Jacó. A necessidade vai voltar. E a pessoa vai estar no mesmo lugar no outro domingo. Eu louvo a Deus. Porque talvez eu esteja aqui hoje. Só porque eu tive dois exemplos de homens de Deus na minha casa. Que é meu pai e meu irmão. Verdadeiros homens de Deus comprometidos com a palavra. Eu posso falar isso. Porque se eu não visse Deus na vida desses homens. Talvez eu não estivesse aqui. Já vi muita coisa acontecer. Já sei de muita coisa. Mas esses homens. O exemplo deles tem me mantido de pé. E fiel a palavra do Senhor. Quem tem vindo nos cultos de terça-feira do nosso pastor Marcos. Tem experimentado que é ser transformado pelo poder da palavra. Onde você não vem aqui para sentir. Mas você vem aqui para entender quem você é. E sabe quem você é? Você é alguém que serve. Não a um Deus de poder. Mas você serve a um pai de amor. Você é filho de Deus. Deus te fez completo. E o inimigo faz a gente olhar para aquilo que parece que nos falta. Quando na verdade Deus já nos fez completos. Você é completo. Você não precisa de nada se você tem Jesus. Mas pastor eu sou doente. Eu estou com uma doença. Você é completo mesmo doente. Talvez é necessário que você esteja passando por isso. É necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus passar pela cruz. E aí? Ele não deixou de ser completo em Deus. Por ter passado pela morte. E talvez você esteja olhando para aquilo que te falta. Mas você é filho de Deus. E você é completo em Cristo. No versículo 35. A Bíblia vai falar assim. Bota o 35 para mim. 435 de João. João 435. Não dizeis vós ainda há quatro meses até a colheita. Na versão vai falar assim. Ainda faltam quatro meses para a colheita. Vocês dizem. Ainda faltam quatro meses para a colheita. Mas eu digo para vocês. Abram os olhos. Já está pronto. Às vezes a gente é tentado a olhar para aquilo que nos falta. Mas o Senhor está mandando você erguer os olhos e falar. Já está pronto. Já está pronto. Paulo Borges Júnior falou algo que eu acho maravilhoso. Vou ver se eu consigo lembrar para parafrasear o que ele falou. Ele fala que Deus não cria. Primeiro a necessidade e depois o alimento. Ele cria primeiro o alimento e depois a necessidade. Porque a necessidade é para promover o encontro. Deus primeiro ele criou o alimento. Não para sanar uma necessidade sua. Mas porque ele te ama. Mas em algum momento a gente se afastou. Aí ele permite que haja uma necessidade em nós. Para a gente voltar para a mesa. Mas a mesa não é para saciar a nossa necessidade. É para promover o nosso encontro com Deus. A mesa sempre esteve pronta. E quando a gente entende essa mensagem. A gente é completamente completo em Jesus. A primeira coisa que a gente faz. É soltar os nossos cântaros. E a gente começa a estar disposto a testemunhar aquilo que Jesus fez por nós. Aquela mulher solta o cântaro quando ela entende quem Jesus é. Porque ele se revela a nós. Eu sou o Messias. Olha que honra dessa mulher ouvir da boca de Jesus que ele era o Messias. Automaticamente ela solta o cântaro Rafael. E ela volta para o mesmo local onde ela estava. A versão vai falar. E ela voltando para os homens daquela cidade. Ela voltava para o mesmo local de pecado. Ela volta para o mesmo local onde ela achava que ela ia encontrar a saciedade. Deus não muda a geografia dela. Deus muda a mentalidade dela. E ela volta e consegue enfrentar aquele mesmo local, aquele mesmo ambiente. Mas agora com a sua mente transformada. E ela agora está disposta a testemunhar daquilo que ela viveu. Quando a gente olha a raiz da palavra testemunha no grego vem da palavra mártis ou mártire. E o mártir é aquele que está disposto a morrer por aquilo que presenciou. Aquela mulher estava disposta a morrer para pegar a mensagem do Cristo. Porque ninguém gostava dela. Ela ia conversar com os homens daquela cidade era perigoso para a vida dela. Ela ia pegar água ao meio dia. Porque as outras mulheres não se relacionavam com ela. Ela não era bem quista naquela comunidade. Mas ela não se importa em colocar até a vida e a integridade física dela em jogo. Por aquilo que ela recebeu de Jesus. E aí eu te pergunto. Você está disposto a morrer por essa mensagem? Será que você está saciado o suficiente? Será que você está cheio o suficiente ao ponto de largar o seu cântaro? E morrer por aquilo que Cristo já te entregou? Você morreu por Jesus essa semana alguma vez? Você morreu por Jesus pelo menos uma vez essa semana? Para o pecado, para a fofoca, para a mentira, para o engano. Porque quando a gente se assenta nessa mesa. Quando a gente partilha do seu pão. Quando a gente bebe desse cálice. Quando a gente entende o que Jesus fez por nós. Quando eu entendo que Ele é um Pai amado. Que sacia as minhas necessidades. Que morreu por mim. Que me fez filho. Que me fez herdeiro de Deus. E corre dele. Do trono dEle. Quando eu entendo quem Jesus é. E o que Ele fez por mim. Ao ponto de se entregar numa cruz do Calvário. A saciedade que emana de mim é tão grande. Que agora. Eu falo igual o Paulo. Eu considero a minha vida como esterco. Eu considero tudo que eu sei como esterco. Nada mais tem valor. Quando a gente se assenta na mesa do Cristo. E a gente entende o que Ele fez por nós. Na cruz do Calvário. E aí meu amor. Eu não ia ler não. Mas eu vou procurar aqui. Ver se eu acho. A citação de um livro que eu estou lendo. Vou ver se eu acho. Só um segundo irmãos. Não vou achar. Eu devia ter. Outra oportunidade eu leio. Que é sobre as catacumbas de Roma. Ali conta a história de alguns martes. Do cristianismo. E ali conta a história como alguns homens e mulheres de Deus morreram no Coliseu de Roma. Enquanto eu lia. Como aqueles homens e aquelas mulheres morriam no Coliseu de Roma. Atacados por feras. Enquanto eles morriam. Ajoelhados. Sendo deslacerados. Destroçados. Para uma plateia imensa. A ver. Eles louvavam ao Senhor. Enquanto eles morriam. Pela palavra de Jesus. Ontem eu vi um testemunho de uma. Mulher falando de um missionário. Que ele estava há 20 anos preso. Nesses países da igreja perseguida. Ele ficava dentro de uma cova. E aí o filho dele tinha 6 anos quando ele foi preso. E o filho dele tinha 26 anos agora. E foi visitá-lo. Porque iam soltar esse missionário Rafael. E o que eles pensaram os rebeldes? Nós vamos deixar esse menino visitar. Ele vai voltar com a notícia de como esse cara está. Que o cara não conseguia nem andar mais. Que ele só ficava na mesma posição 20 anos. E apanhava. Só recebia o mínimo para ficar vivo. E ele vai desmotivar a igreja. E aquele rapaz chega para ver o pai dele e fala assim. Para você ter noção. O menino teve com a roupa da mãe. Que nem roupa ele tinha para ir. Roupa de mulher. E quando ele chega lá e fala. Pai, nega Jesus. O senhor vai ser solto. Depois o senhor se conserta com ele. Aquele homem vira para o seu filho e fala. Só porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei. A minha vida. Está nas mãos do meu Jesus. Que vim me estar. Por causa daquela declaração. Esse homem passou mais seis anos na prisão. Cristo tem que trazer uma saciedade para a nossa alma. Ao ponto que a gente não considera nada mais valioso. Do que aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Que essa manhã de ceia. Pode vir aqui, Pastor Marcos. Já estou terminando. Que essa manhã de ceia. Você sai aqui com a sua mente transformada. Entendendo que todo o vazio da sua alma. Não vai ser preenchido com nada que esse mundo possa te dar. Mas vai ser preenchido na mesa do Cristo. Comendo o seu pão. Tomando do seu cálice. Comendo do seu corpo. E bebendo do seu sangue. Nós vamos encontrar uma saciedade. Que nada nesse mundo pode nos dar. Você. É completamente saciado em Cristo. E não deixe que o inimigo te engane. Falando que ainda te falte algo. Porque Jesus já preparou tudo para você e para mim. Que nessa manhã gloriosa. A gente possa se sentir saciado. Na presença desse Deus. Que teve a disposição. De se entregar na cruz do Calvário por nós. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Isso vai acontecer. Legenda Adriana Zanotto